Música Agora, como já falei no início, as maestras solares é um critério, portanto, quantitativo um pouco subjetivo, devido a tamanhos diferentes das manchas, há outra medida que é a medição da energia solar e, portanto, esta variação que nos interessa aqui, não é a pequena variação na faixa da luz visível, os infravermelhos, são as outras variações nas outras faixas. Vocês conhecem, por exemplo, os ultravioletas têm bastante impacto para a vida, devido a ação prejudicial que têm no ADN, mas agora é assim, será que toda a energia solar pode passar para a Terra? Não. Vocês têm aqui, sim, o equivalente ao espectro do corpo negro, o Sol irradia a luz principal nestas faixas, a quantidade principal de energia emitida, luz visível e infravermelhos, mas quando passamos para outras frequências, quer numa ponta do espectro eletromagnético, quer na outra, há muita absorção atmosférica. Vocês têm aqui, portanto, quais são as janelas de radiação que pode passar para a Terra? É a janela de luz visível e um pouco dos infravermelhos, um pouquinho também dos ultravioletas, outra grande janela é a janela de rádio. Realmente, os gases que absorvem esta radiação é, por exemplo, o oxigênio, portanto, a molécula de vapor d'água, o ozón, portanto, essas moléculas fazem a absorção de muitas das frequências atomagnéticas emitidas pelo Sol. Portanto, só nos chegam cá abaixo, a nível da superfície terrestre, algumas faixas, portanto, dentro destas duas janelas. O fluxo cerrado é uma medida que se pode fazer a qualquer altura do ano, independentemente das nuvens ou não, porque há aqui uma janela muito desimpedida, a nível da radiofrequência. E já desde 1947, a Agência Espacial Canadiana faz uma medição contínua e, portanto, nós temos registros contínuos para um comprimento de onda de cerca de 10.7 cm, ou equivalente de 2,8 GHz. Portanto, usando estes dados, em vez do número de manchas celulares, foi-se aqui comparar a ocorrência das toxinas paralisantes. A ocorrência, portanto, numa base mensal. Se vocês forem ver o fluxo de rádio, portanto, num período que é de 1997 a 2010, isto porque antes de 1997, nós não tínhamos medidas quantitativas para uma toxina que nós temos habitualmente na nossa costa, que é a toxina amnésica. Portanto, ela só começou a ser estudada por HPLC em 1997. Portanto, durante este intervalo de 1997 a 2010, o fluxo de rádio oscilou desde valores baixos, cerca das 70 unidades solares, até às 180. Agora, a ocorrência de toxinas paralisantes foi somente em meses em que ocorreu o fluxo de rádio muito baixo. As outras toxinas que são muito comuns na nossa costa, o caso da toxina amnésica, ou o caso da toxina ácido-cadaica, ou dinofisias de toxina 2, que vem do outro dinofroselado, que é o dinofisias, tem uma depressão bastante grande, tanto ocorrem ao longo de todo o ciclo solar, completamente diferentes da toxina paralisante. Até este gráfico da esquerda são níveis baixos da toxina, que nós consideramos níveis que estão acima de um décimo do limite regulamentar. À esquerda são aqueles valores que, habitualmente, nós nas gírias chamamos de valores positivos, são os valores que ultrapassam o limite regulamentar, que normalmente desencadeiam a proibição da pesca. Portanto, qualquer das duas, mesmo concentrações baixas, há uma associação bastante forte com um baixo fluxo de rádio, para a toxina paralisante apenas, e não para outras biotoxinas que vêm de outras micro-algas. Agora, a associação com níveis baixos do fluxo de rádio não é tudo. Eu observei que havia algumas coincidências. Parece que nas alturas em que a toxina paralisante aumenta, há uma descida prévia da atividade solar. Aqui nós temos... Aqui não se consegue perceber muito bem. Portanto, vocês têm aqui o número de manchas solares, o sunspot number, em inglês, e aqui o máximo de PSP nas barras. Portanto, vocês têm aqui azul a descida das manchas solares. Isto, portanto, é o período que o Gineodino teve ausente durante cerca de uma década. Em 2005 ele regressa, no fim do ano. Portanto, antes desse regresso há aqui uma descida. Em 2006 é um ano estranho, porque ele não aparece novamente, e nós não temos aqui o que temos aqui em 2006 é ainda a descontaminação do ano anterior. Os bivalvos não estão contaminados, porque a contaminação máxima foi em dezembro, portanto, em janeiro não se observa a contaminação dos bivalvos. Em 2006 não há crescimento, e vocês aqui assim não veem, nesta altura, o Gineodino é habitual, que é no verão, outono, não há propriamente um acentuado decréscimo. Quando passamos para o ano seguinte já temos novamente um decréscimo. Em 2007 há aqui um decréscimo, começa mais cedo. Em 2008 a atividade solar vai a níveis bastante mais baixos, ainda que nos outros anos. Temos novamente aqui assim, portanto, um decréscimo. Por exemplo, em 2008 a contaminação ocorreu bastante mais cedo. Portanto, houve aqui diferença entre 3 de 10 anos. Aqui, mesmo já em inverno, praticamente fim de outono e inverno, aqui já temos a contaminação no outono, enquanto que aqui temos a contaminação no verão. Portanto, a atividade solar parece ser bastante importante, esta redução aqui assim, prévia a haver o crescimento exponencial do Gineodino e a acumulação depois nos recursos, portanto, que é os bivalvos. Eu, da biologia, há uma coisa que me ficou... Nós nunca aprofundávamos muito isso, mas há uma coisa que ficou demora e nós falávamos nas plantas que tinham floração, dias curtos e dias longos. Portanto, havia, portanto, conheço a nível da biologia vegetal, alguns efeitos que os seres vivos possuem que sentem esta variação solar. E, portanto, os dias curtos aos dias longos parece ter alguma influência. Aqui, eu vejo uma certa semelhança disso, de haver uma redução, portanto, de uma atividade solar, a nível, portanto, neste caso, o componente das marchas solares, ou de algumas frequências, aqui não é, portanto, a luz visível, nem em favor mais que variam nestes grandes ciclos de tempo, são outras frequências automagnéticas que variam. E, portanto, esta hipótese, portanto, isto é uma hipótese... Há uma semelhança com a floração das plantas terrestres. Há uma espécie de um estímulo, e há algo assimente a esse estímulo, e é nessas alturas que se desenvolve. A floração tem sido bastante estudada, portanto, há... tem-se procurado que haja, portanto, estímulos químicos, portanto, a flora e género... há a hipótese do flora e género, uma espécie de hormônio universal. Há outros fatores, como fito-hormonas e açúcares, que estejam envolvidos na floração. Há também autores que têm estudado a estimulação elétrica. Por exemplo, este aqui, este autor da Checo-Slováquia, o J. Creculo, teve muitos estudos em que ele andou a estudar a estimulação elétrica nas plantas a ver como é que elas podiam influenciar a floração. O ginodíneo, como já referi, ele ocorre, sobretudo, no período estival, outoná-la. Se vocês verem aqui a frequência, portanto, dos vários anos que temos de monitorização, nós temos mais de duas décadas de monitorização, a frequência de jornodínio aumenta a partir do verão e atinge o máximo, aqui assim, no outono. Se nós formos a ver isto, há aqui, assim, uma espécie de uma... há uma tendência crescente da frequência aumentar. E, portanto, nós temos aqui exatamente o inverso. Nós temos, portanto, no solstício de verão, os dias longos e temos a caminhar para os dias curtos. Portanto, esta tendência crescente parece que acompanha exatamente o outro sinal de crescente, que é a diminuição da atividade solar. Agora, um dos componentes solares que é visto como prejudicial à vida é o uso de ultravioletas. Portanto, não é preciso aqui aprofundar. Vocês conhecem bem os efeitos dos ultravioletas. Portanto, são reconhecidamente prejudiciais à vida. Mas, aparentemente, eles não estão relacionados com isso. Porquê? Porque os ultravioletas, esses seres aumentam durante o máximo da atividade solar. Nessa altura, há vários componentes dos ultravioletas. Um deles é os ultravioletas seres. Os A's e B's é tentados mais relacionados com os efeitos prejudiciais na vida. Se nós temos mais radiação ultravioleta, também temos mais ozono. Há mais proteção. Portanto, nos máximos solares, nós não temos mais ultravioletas a incidir na superfície terrestre. Temos ligeiramente menos. Por outro lado, vocês, por exemplo, entre a distância entre o verão e o outono, tem alturas, portanto, de verão, que a alga pode crescer bastante. E ainda há frequências bastante elevadas de ocorrência em agosto. Portanto, a diferença de agosto para o outono, por exemplo, para novembro, chega a ser quatro vezes maior. Portanto, parece que, aparentemente, se fosse nos ultravioletas, não é talvez o cumprimento de onda mais importante. Eu vou-vos levar, antes, para a outra janela, que eu vos disse que era a janela da radiofrequência, e vou-vos um pouco introduzir o que é conhecido do estudo sobre o eletromagnetismo artificial nos seres vivos. E, portanto, a partir de aí, eu tracei uma outra teoria que poderia ser a influência do eletromagnetismo artificial mais na faixa da radiofrequência e não nesta faixa dos ultravioletas. Portanto, voltando aqui ao bloqueio da atmosfera, os raios X e os raios gamma são bloqueados. Os ultravioletas não estão associados aos mínimos solares, ao contrário, eles estão em máximo nos mínimos solares. Não estão em mínimo nos mínimos solares. Portanto, ocorre ao contrário. Como vos falei, a principal radiação do Sol, que é a luz visível e os infravermelhos, eles têm muito pequena variação, cerca de 1,2%, ao longo destes ciclos. Agora, quando vamos para a janela de rádio, a rádio é a frequência que pode passar até à superfície terrestre, há variações muito grandes ao longo do ciclo de 11 anos. E, portanto, a janela de rádio vai cerca de comprimentos de onda dos 20 metros, até comprimentos de onda aqui dos 0,2 milímetros. A nível, depois da absorção de água, a mesma coisa. Nós temos uma janela parecida, que era aqui na janela de luz visível, uma grande absorção depois do infravermelho, e, novamente, voltamos a ter aqui a janela de rádio. Porquê este interesse na janela de rádio? Os seres vivos têm uma absorção de radiofrequência que é proporcional ao seu tamanho. Por exemplo, para o homem, a nossa absorção de radiofrequência é mais ou menos cerca do dobro do nosso tamanho. Portanto, o homem absorve a radiofrequência, no máximo, na faixa dos 70 MHz. Responde o comprimento de onda, que é a metade do comprimento de onda, mais ou menos a nossa altura média, portanto, ultrapassa os 3 metros. Por exemplo, 3,20 metros é o comprimento de onda, ressona, portanto, com um ser humano de cerca de 1,60 m. Se nós formos para o macaco, já temos que ir para frequências mais elevadas, ou seja, comprimentos de onda mais pequenos. E, se formos para o rato, vamos para frequências ainda mais elevadas, e comprimentos de onda mais pequenos. Portanto, há um pico de absorção da radiação eletromagnética, nesta faixa da radiofrequência, que é muito relacionado com o tamanho de um organismo. Portanto, estes estudos são feitos para a proteção da saúde. Nós, hoje em dia, temos muita exposição à radiofrequência artificial. Portanto, há muitos estudos laboratoriais para estudar os efeitos da radiação não ionizantes. Só que, normalmente, são reconhecidos apenas efeitos térmicos. Portanto, é preciso que haja aquecimento dos organismos para haver efeitos. E isso é um assunto bastante controverso, e, sobretudo, a nível de América do Norte, Europa Ocidental, há muita dificuldade em aceitar que haja efeitos que não sejam térmicos. Portanto, quando o nível de energia é muito baixo. Há grandes dificuldades, porque a nível da física clássica é muito difícil de explicar como é que se podia ocorrer essa interação. Mas, pronto, baseando-se aqui no que há conhecido sobre a absorção dos organismos, nós vamos aqui comparar, por exemplo, em relação ao ginodino. A ginodina é uma microalga muito particular, que existe na natureza, geralmente, em cadeias bastante longas. E as cadeias chegam a ser até cerca de 64 células. Por exemplo, só se tivesse uma cadeia entre 16 ou 32 células, os comprimentos vão, por exemplo, entre 0,3 a 37 milímetros, quase que 2 milímetros. O comprimento de onda ressonante seria mais ou menos o dobro do tamanho, cerca de 0,7 a 3 milímetros. Estes comprimentos de onda podem passar à atmosfera e, portanto, sofreram bastante oscilação ao longo daquele ciclo. Se voltamos aqui para trás... Vocês têm aqui assim... Portanto, mais ou menos, a atmosfera começa a fazer um grande corte da radiação, aqui assim já no milímetro. Mas, se for comprimento de onda maior, já há a passagem da radiação. E porquê que este efeito da ressonância é interessante? Como uma possível radiação que pudesse impactar nas algas? Porque noutras regiões do globo que se tem que estudar, outras algas tóxicas, elas normalmente não correm cadeias tão grandes. Correm cadeias mais pequeninas. Por exemplo, o Alexandre não correm cadeias de cerca de 4 células. Portanto, isso dava cerca de 0,08 a 0,19 milímetros. Ou daria, portanto, depois um comprimento de onda... Olha, aqui não... Isto é a célula individual. Depois isso traduz-se em comprimentos de onda de cerca de 0,3 a 0,7 milímetros. Portanto, aqui, nestes comprimentos tão pequeninos, nestes comprimentos de onda tão pequeninos, já há um grande corte atmosférico. Portanto, os imorodinos... Se estas micro-algas produzem toxinas semelhantes... Agora, porquê fazer este paralelo com outras algas? Porque todas estas algas produzem toxinas paralisantes. A toxina... Por exemplo, uma das coisas que nós sabemos... Não sabemos bem hoje em dia para que é que serve a toxina? Qual é que é o efeito na célula? Ou até que modo a célula pode ser prejudicada pelo próprio composto tóxico que ela produz? Mas uma das coisas que nós sabemos é que estas toxinas atuam a nível de canais de membrana. E, portanto... Outras algas poderiam eventualmente ser afetadas de uma maneira. Mas será que devido a terem tamanhos diferentes elas não são tão afetadas? E, portanto, algas do Alexandre dificilmente se relacionam com as manchas solares. Mas hoje em dia, em outras regiões do mundo também tem uma distribuição autonal. Também. Há semelhança de que ocorre cá. Portanto, há esta tendência de ocorrer portanto, do máximo solar para o máximo dos dias longos para os dias curtos. Portanto, do solstício de terão para o solstício de inverno. Quer no hemisfério norte quer no hemisfério sul. E, portanto, a radiofrequência parece-me um plausível comprimento de onda que pudesse ter efeitos negativos nesta alga. Agora, portanto, eu não vou entrar aqui em promenores. O que é que a radiação pode interferir desde... Portanto, há diversas alterações dielétricas na célula. Não vamos entrar aqui em promenores. Mas os estudos dos efeitos das radiações têm, portanto, uma das componentes que é preciso perceber é, portanto, qual é a absorção que nós temos mais. frequências, por exemplo, muito baixas. Tem uma absorção muito difícil. se vocês virem... Se virem, por exemplo, no gráfico anterior, quando nós passamos para frequências muito baixas, a absorção é muito reduzida. E, portanto, a absorção máxima tem a ver bastante com o comprimento da célula. Portanto, é uma hipótese que eu ponho no trabalho. É, efetivamente, algo existido na natureza em comprimentos de cadeia relativamente grandes. E não haver uma passagem de radiação do Sol na faixa da radiofrequência que varia bastante ao longo destes anos e anos poderia ser uma forma de algo a ser afetada. Agora, efetivamente, a gente não sabe o que poderá afetar. Pode não ser uma afetação direta. Pode ser uma afetação direta em outras frequências que a gente não tenha qualquer ideia ainda. É uma hipótese, pronto, para um dia para pesquisar ou, eventualmente, para se fazer estudos, por exemplo, em laboratório. Mas, obviamente, nós aqui não temos condições para fazer esse tipo de estudos. e aí a gente não tem o que pode fazer ou temos o que pode fazer o que pode fazer e a gente não tem Mas, É claro, É claro, !